Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, meu blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o melhor e seu inglês. Visita lá e se inscreva lá para você receber dicas de inglês todos os dias. E começa agora mais um Nitro Dungeon, o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. Lembrando sempre que a melhor maneira de melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Essa é uma série de vídeos com tutoriais com as regras básicas do Old Dragon RPG. O Old Dragon é um RPG de mesa com temática de fantasia medieval e de capa-espada, cujas regras são baseadas nas versões mais antigas do Dungeons & Dragons, seguindo a tradição old school ou escola velha desse tipo de jogo. Escola véia! Todos os vídeos desse tutorial Old Dragon foram baseados nas regras básicas do Old Dragon RPG, que podem ser baixadas gratuitamente e oficialmente no site da editora Redbox. Nas notas dos vídeos estão os links para download. O estilo escola velha, ou old school, é um estilo de jogo que se apoia mais na necessidade de regras improvisadas do que de regras definitivas e oficiais. As regras de um RPG escola véia formam apenas a base do jogo, cabendo ao mestre construir com base na premissa do respeito às suas decisões, na criatividade dos seus jogadores e, no bom senso, eventuais regras complementares e decisões sobre o que acontece durante a aventura. Terminando a série sobre as classes de personagem do Old Dragon, hoje é a última, última! Hoje vamos falar do mago! O mago é um personagem que se dedica a lançar magias arcanas, escritas em grimórios, que é uns livrinhos velhos assim, ou em pergaminhos. O atributo principal para o mago é a inteligência, pois é quem determina a quantidade de magias que ele pode lançar durante um dia. A vocação arcana do mago o afasta do combate tradicional. Uma armadura atrapalha os gestos necessários para lançar uma magia e ele não possui o treinamento adequado para manejar espadas e escudos, de modo que pode utilizar como arma apenas o cajado e a adaga. E não lhe é permitido usar nenhum tipo de armadura. Em compensação, as opções de itens mágicos são ilimitadas. Anéis, varinhas, cajados, adagas, mantos, bastões, entre muitos outros. O mago inicia o jogo com um grimório, contendo duas magias à sua escolha. E esse é o equipamento mais importante, pois sem ele é impossível memorizar e preparar magias. Conforme o mago avançar de nível, novas magias poderão ser adicionadas para que sejam memorizadas e lançadas. Depois de lançadas, esquece. Para aprender uma magia nova, o mago deve encontrar um mago mais poderoso que o ensine a magia, comprar um pergaminho com a magia ou ainda obter o grimório de outro mago. Um mago pode colocar no grimório magias de ciclos acima de sua capacidade, mas ó, não pode memorizá-las. Um mago diligente guarda o seu grimório com a vida, tendo inclusive uma cópia de reserva guardada às sete chaves. Começa com duas magias, mas depois vai aprendendo um monte de magia à medida que sobe de nível, ok? O mago normalmente prepara suas magias no começo do dia, respeitando o limite do seu nível que impõe a cada ciclo e limitando-se às magias que possui em seu grimório. É importante não confundir as magias memorizadas com as magias possuídas. O mago pode escrever diversas magias no grimório, mas só pode lançar algumas delas por dia. No livro tem a tabelinha, cada nível você tem um número de magias que você pode aprender, memorizar e lançar. O mago pode lançar apenas uma magia por turno e para que possa lançar uma magia, o mago deve gesticular e falar. O mago declara qual magia pretende lançar, informando, conforme o caso, o alvo e o objetivo pretendido. O mago não pode lançar uma magia enquanto corre ou sobre qualquer outro efeito ou outra perturbação física. A partir do décimo primeiro nível, o mago pode construir, olha que doido, uma torre e criar itens mágicos. Os magos usam dados de vida de quatro faces, ou de quatro. Eles são mais fraquinhos assim. O mago não pode usar nenhum tipo de armadura e nem mesmo escudo. Portar armaduras ou escudos impede o mago de fazer como o baracapanga das suas magias. O mago apenas pode usar adagas e cajados como armas. Caso opte por usar outro tipo de arma, receberá penalidade de menos dois nos ataques e no dano todas as vezes que usar. O mago pode usar qualquer tipo de item mágico sem restrição, desde que não sejam armas e armaduras restritas à classe de mago. A partir do quinto nível, o mago pode optar por se especializar em determinados caminhos arcanos. Agora nós vamos conhecer as especializações do mago. O mago pode se tornar um ilusionista, um necromante ou um adivinho. Alguma dessas especializações exigem o requisito de alinhamento específico. Nos próximos vídeos a gente vai ver o que é esse lance de alinhamento. Se o mago quiser se tornar um ilusionista, a partir do quinto nível o mago passa a se dedicar ao estudo e à criação de ilusões, podendo uma vez ao dia criar uma ilusão menor e limitada do seu corpo. Criaturas inteligentes têm 60% de chance de não acreditar nessa ilusão criada, enquanto criaturas não inteligentes têm apenas 40% de chance. A partir do oitavo nível, o ilusionista pode criar uma ilusão que envolva uma área de tamanho equivalente ao seu nível em metros cúbicos, três vezes por dia. Criaturas inteligentes têm 50% de chance de não acreditar na ilusão criada, enquanto criaturas não inteligentes têm apenas 30% de chance. As ilusões criadas afetam os cinco sentidos das criaturas. Por exemplo, uma criatura sente que seus ossos se quebrarem ao ver uma rocha ilusória caindo sob sua perna. Uma jogada de proteção modificada pela sabedoria nega esse efeito. Nos próximos vídeos a gente vai ver todas essas regras do jogo. A partir do décimo sexto nível, o ilusionista pode criar ilusões praticamente ilimitadas cinco vezes ao dia. Criaturas inteligentes têm 40% de chance de não acreditar na ilusão criada, enquanto criaturas não inteligentes têm apenas 20% de chance. Se o mago quiser se tornar um necromante, a partir do quinto nível, o mago passa a se dedicar ao estudo das artes sombrias, que envolve a criação e o controle de mortos vivos, podendo reanimar o equivalente a dois dados de vida de mortos vivos por dia para cada dois níveis que obedecerão esses mortos vivos, obedecerão as suas ordens e o efeito dura por uma semana. Esse é o do necromante. A partir do oitavo nível, o necromante pode reanimar o equivalente a cinco dados de vida de mortos vivos, nossa, mortos vivos pra caramba, e que obedecerão suas ordens e durarão até que sejam destruídos. A partir do oitavo nível, todos os mortos vivos erguidos pelo necromante receberão um bônus de mais quatro nos ataques, no dano e na classe de armadura. Além disso, ele emitirá uma aura de medo de 10 metros de raio e todos os inimigos nessa área deverão fazer uma jogada de proteção, modificada pela sabedoria, ou ficarão aterrorizados. A partir do décimo sexto nível, o necromante poderá se tornar um guolete, se tornando imune aos efeitos de sono, medo, frio, veneno e outros que necessitem de alvos vivos, bem como se tornam imunes a ataques críticos. O lit transfere sua alma para uma filactéria, uma gema mágica criada no ritual em que o necromante se tornou morto vivo. Caso venha a ser destruído, o lit retornará em um de quatro dias, desde que a filactéria esteja intacta. Se o mago quiser se tornar um adivinhador, a partir do quinto nível, o mago adivinhador aperfeiçoa o seu estudo, se especializando em buscar objetos e conhecimentos perdidos e em analisar itens mágicos. O adivinhador é que identifica o identificador de item mágico, né? O adivinhador pode, então, ao analisar detidamente um item, identificar as propriedades mágicas e outras informações a seu respeito. Para cada turno que o adivinhador se dedica a analisar um item, uma pergunta é respondida na seguinte ordem. Primeiro, o alinhamento do item. Segundo, o propósito do item. Terceiro, material do item. E quarto, a habilidade mágica do item. Havendo mais de uma, façam uma escolha aleatória. A análise de itens é uma atividade estafante. Para cada turno que o adivinhador se dedicar a analisar um item, é necessária uma jogada de proteção modificada pela Constituição para que o adivinhador não fique esgotado. Três falhas consecutivas ou cinco alternadas em um mesmo dia faz com que o adivinhador não consiga lançar magias até que descanse por oito horas ou quatro horas, se ele for elfo. Ainda, o adivinhador pode, através da observação, localizar portas, itens e armadilhas mágicas, além de identificar e compreender qualquer tipo de escrita. Essa observação é em formato de cone. Três metros mais um metro por nível e pode ficar ativa pela quantidade de turnos equivalentes ao nível do adivinhador. Então é o cara que vai identificar item e ele cobra por isso também, viu? Ganha muito dinheiro. Para que essa habilidade funcione corretamente, é necessário que o adivinhador esteja olhando diretamente para o local específico, a não ser a partir do décimo primeiro nível, ponto em que o adivinhador pode utilizar essa habilidade através de uma bola de cristal. A partir do oitavo nível, o adivinhador pode fazer duas perguntas em um mesmo turno, realizando apenas uma jogada de proteção nesse tempo. Ok? A partir do décimo sexto nível, o adivinhador pode fazer quatro perguntas em um mesmo turno, realizando apenas uma jogada de proteção nesse tempo. E com o mago, nós terminamos todas as classes básicas do Old Dragon. Nos próximos vídeos vamos ver um resumo das regras principais para jogar o Old Dragon. Subatributos, regras de combate, regras de magia, dá aquele geralzão para ajudar o pessoal a jogar o Old Dragon. Espero que vocês tenham gostado. Baixem as regras básicas do Old Dragon gratuitamente lá no site da Editora Redbox. O link do download está logo abaixo aqui do meu vídeo. E esse foi mais um Nitro Dungeon, meus vídeos de dicas e sugestões para os jogadores de RPG. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, meu blog de RPG e o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões, sugestões para reescritos e edições. Eu também faço, pessoal do RPG, faço leitura crítica de obras de RPG. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Eu também dou aula, esse é o meu trabalho, é com o que eu ganho pão. O meu ganha pão, eu dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação. Eu e a minha esposa, a Erika, que é uma ótima professora também. E focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça, visite lá o nosso Melhor Seu Inglês, que é o meu canal do YouTube de dicas diárias e aulas ao vivo, muito doido demais, de inglês. Nos siga também no Facebook, Melhor Seu Inglês, Instagram, Melhor Seu Inglês, e procure pelo Melhor Seu Inglês Podcast no iTunes. Nós estamos lá no iTunes, já tem um montão de episódios. Um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu romance O Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval sombria e adulta feita para o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem o guia de campanha de Legião, A Era da Desolação, que também conta com os meus escritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon deverá sair em breve. Então, vamos lá galera, aguardem e vamos jogar RPG, porque jogar RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon!